O carnaval é uma demanda bem acentuada em relação aos períodos normais. Para atender essa demanda foram disponibilizados inúmeros horários extras e muito força também na flota de veículos. É interessante a gente ressaltar e registrar também as campanhas educativas que são desenvolvidas durante esse período do carnaval. Uma dessas campanhas é desenvolvida pela Fundação da Criança e da Família Cidadã, Junci, uma campanha de enfrentamento ao combate e intercombate à exploração sexual da criança e do adolescente. Uma outra campanha também é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, é de prevenção das doenças antissexualmente transmissíveis, nomeada do PSD-AIDS. São, digamos, distribuídos material informativo e assim como também preservativos, para que o pessoal se divida com bastante segurança durante o seu período carnavalismo. Os destinos mais procurados? Em relação aos destinos mais procurados, tradicionalmente, é todo o litoral, toda a órgão, tanto no sentido leste quanto no sentido proeste. E também a gente registra um aumento na procura, um aumento bastante significativo também para Recife e para Parnaíba. Em relação ao ano passado, em torno do mesmo período que estava no ano passado, qual a expectativa de aumento de movimentos de passageiros? Bom, nós estamos trabalhando com a expectativa entre o ano 55 a 56 mil pessoas embarcando durante o período Anapá II. Isso em relação ao ano passado, nós estamos sendo, de certa maneira, estamos trabalhando com o mesmo número. A gente não tem uma expectativa de aumento em relação ao movimento do ano passado. Não, porque depois do Carnaval, que é a hora que a gente apurar, para a gente contabilizar toda essa movimentação, que a gente vai poder ter um verdadeiro número real em relação a, tomando como parâmetro, 2008. Mas em relação ao dia de normais, vai haver uma movimentação? Sim, em relação ao período normal, esse aumento é bastante significativo. Aumenta em torno de 180% a movimentação, principalmente na sexta e no sábado de Carnaval. O pessoal viaja mesmo para os diversos destinos. Na sexta e no sábado, há um aumento bastante significativo, bastante intenso aos dias normais, em relação aos dias normais. E com relação aqui ao Fuliano, o Doutor D'Arto, ele pode vir, não vai ter problema na compra da passagem, vai estar funcionando normal, mesmo que ele não vá para Carnaval, ele não vai encontrar nenhuma dificuldade aqui na rodoviária. Para a gente, nesse período, como um aumento significativo, um aumento intenso da procura, estão sendo disponibilizados diversos horários extras para as várias regiões do Estado, assim como também para fora do Estado. A gente sempre recomenda que, na medida do possível, a pessoa procura, ouviu, adquirir o seu bilhete com alguma antecedência, para que a tela encontre a maior facilidade de encontrar para aquele dia, para aquele horário programado. Se deixar para comprar, na última hora, pode ser que haja uma certa dificuldade de encontrar para o horário programado, mas que encontra, com certeza, que a gente está na pílula em outro horário.